Oi gente, eu vim aqui só fazer a introdução do vídeo porque a iluminação do vídeo ficou horrível gente, sério Ficou horrível e eu não vi isso quando eu tava gravando E a minha produção, que é a minha tia Dainara, que é a que tava por trás da câmera Ela viu, pensou que era a coisa mais normal do mundo E esse vídeo ficou muito legal, eu gostei, eu achei que ele ficou muito engraçado E eu queria postar ele do mesmo jeito Então eu ainda mexi um pouquinho na cor, na temperatura, enfim Mas gente, como ficou engraçado e eu gostei muito do resultado, eu resolvi postar pra vocês Na verdade eu vou postar esse vídeo como um vídeo extra Vocês vão ver que a imagem não tá muito boa, a iluminação ficou muito forte do meu lado Eu não sei o que aconteceu e a gente não percebeu isso na hora, infelizmente Mas esse vídeo tá saindo como um vídeo extra pra vocês, eu espero que vocês gostem, tá bom? E é isso, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Deixe seu like também pra ajudar na divulgação, tá gente? E é isso, e bora lá conferir esse vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? Cássio e eu pra gravar mais um vídeo E no vídeo de hoje eu trouxe aqui meu irmão, ele é o filho de novo Pra gente gravar, né filho? Sim, e o vídeo de hoje vai ser Torta na cara Sim gente Aí a mãe fez algumas perguntas, ela elaborou algumas perguntas E aí ela vai fazer a pergunta pra gente E a gente vai ter que quem bater primeiro, né? Qual que é a ideia? Bater no tampa de café Nessa tampa que o primeiro vai responder Se errar, vai levar torta na cara E se acertar, quem vai levar torta na cara vai ser a outra pessoa Que no caso vai ser meu irmão, que ele vai levar muita torta na cara Mas assim gente, eu acho que eu vou levar bastante torta na cara Porque o filho, ele mora com a mãe Então ele sabe muito mais do que eu Só acho Então é isso, bora lá Coloca ele na área, tem área Gente, porque não tem nenhum lugar pra gente bater Então vai ser essa daqui, a tampa dessa garrafa E quem bater primeiro, vamos treinar Mão na orelha Um, dois, três e... De novo Só pra começar Foi rápido, um, dois, três e... Tu tá indo rápido, com a cadeira tá na frente Pode botar na frente Um, dois, três e... Mas como é que a gente vai saber quem bater primeiro? Verdade A Lenara tem que ficar de hoje Então bora lá Mais isso Dá, a última vai Um, dois, três e... Ah, tu foi de noite ainda, vai Vai, comece... Deixa eu ver aqui Fala aí, tu dá o corte Tá bom Então vamos para a primeira pergunta Faz aí mãe, levanta e faz mais pra perto aqui a pergunta Mique do lado pra você É, fica melhor o áudio A primeira pergunta, vamos lá Mão na orelha Eita, vamos pra frente Vamos fazer a pergunta É Qual a idade da mãe de vocês? Opa Quem bateu primeiro? Trinta e oito Acertou Trinta e oito Você vai fazer trinta e oito Eu tenho Vou fazer trinta e nove Ah mãe Ah, não, não vale não O piso tá mais perto Ó, eu vou até mostrar o piso Vai, tem a pena Tem a pena Tem a pena Olha, vai ser devagar, devagar Espera Espera, vou espregar na cara Tem que ter o paninho, pô É, o paninho O guardanapo Não tem não Olha eu No pacote vai cair o botão Nossa gente É uma quentura que sobe E foi só o do lado E foi só o do lado Todo o seu Vamos lá Esse daqui já foi? Já foi filho? Já Então tira pra legal Ele foi bonzinho Não vai ser boazinha pra final Ah, então tá Tô brincando Tô brincando Bora O que é isso daqui? Vamos lá Pra segunda pergunta Vai, segunda E ver se realmente vocês conhecem Enxergar direito Aliás, a mãe de vocês Qual a cor favorita dela? Eita Eita Foi o que? Esse Foi eu Ela tá feia Eu não sei Eu vou chutar A cor favorita Rosa Acho que eu sei Com ela É roxo É roxo É roxo É roxo Milais Nossa, eu gosto mais de preto Que eu uso muito Camisa preta A Jéssica sabe Que eu venho andar aqui direto Mais na camisa preta Tu nunca viu não, Jéssica? Percebeu não? E agora? Só na porta de nós É, sério Que dá a carcada E nós não Foi eu que errei É tu comida Ou é ela que dá É É É É E agora Não tem pena não Vejo só a Jéssica Tá na entrada No olho Passa no cabelo Não 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 Queria ter um desversário Já é Gente do céu Tua punha De verdade Por que que eu cura A segunda pergunta Calma, calma Terceira Aliás Monoreiga É, tá lá Foi em volta Aqui Qual a comida Favorita dela Ai Foi eu Salada Salada Bacarronada O que é que é, mãe? Carne frita Tá igual a última Carme frita Tá muito sem graça Tá muito sem graça Não passa no cabelo não, filho É bem fácil Número 4 A quarta pergunta Qual a profissão da mãe Qual a profissão da mãe Você tem que ver a mulher Ela tá na frente Olha aqui, cadê ele que Tá na frente Pode ir Pode virar sem graça Tá na frente Tá na frente Bora ver se você Dá certo Fisioterapeuta Amanhã é ASB Assistente de saúde bucal Não, mas é alguma coisa de saúde bucal Calma aí É sim Auxiliar de saúde bucal Acertou Eu quero mais cheio Me dá o mais cheio Me dá o mais cheio Cabelo, cabelo Ei, o que é que é que é a tua blusa? Que é que tu vai pra festa? Ela espregou a chance que eu viajou Caralho Eu fui de boa Mas o teu foi três vezes Ei, vai Eu fui de boa Esculpa Agora se eu vejo Tu tá imunendo comigo E eu fui de boa Não, filho Mas eu também fui de boa Esfregou na cara Vai Caraca Quem tá pergou Caralho Deixa ele se ir Vai E foi só outra camisa Vamos lá, vamos lá Que agora Tem pena não Tem pena não Ó, essa aqui Todos os dois me conhecem Ei, tu tá pergou Ei, tu tá pergou É... Ó, a volta aqui Ó, ela ficou aí O que eu mais gosto De fazer nas horas vagas O que foi? O que foi? O que foi? Ah, eu disse De ir pra casa As horas vagas As horas vagas Eu tenho nada pra fazer As horas vagas Ficar com os filhos Mexer no celular Não acredito Não acredito Não, mano É, agora não tô fazendo nada Tô baixando o celular Ah, mãe Vai, tá ligado Tu Tu Não, mas foi o primeiro É, só no cabelo Só no cabelo Eu não pegou no cabelo Vamos lá Caramba 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 Era pra ir brusar assim Vamos fazer uma torta Pra ver quem é que conhece mais A nossa mãe Né, era pra ser assim A pergunta Já? Vai Isso A mágica tá suja Vai, mãe Tá suja? Pouquinho Pouquinho Vai, mãe O que faz Ela O que faz Ela ficar muito irritada Eu não sabia Meu filho sabe Eu sei Ah, não Não vale não Essa daí é todo dia Que ela briga comigo Botar o pé em cima na cama É? Suja Uma dessa Não 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 Mas Mas Não me irrito É quando eu tô lavando roupa E você inventa de jogar bola E sujar minha roupa Eu ia errar, oi? É, mas é também Isso aí Pode ser Pode ser Já não Não, mas a resposta não tá Pois é Porque eu pensei que ele ia botar Não, calma Daí o Não, deixa eu dar Porque a gente fez isso Já vou pegar muito É porque É porque Eu tô com medo das próximas Que virão O que ela mais gosta Brinco ou colar Brinco Eu pensei que ela não ia dar as opções Eu pensei que ela não ia dar as opções Sai doce Eu pensei que ela não ia dar as opções Vamos lá Vamos lá Não, brinco ou colar Coloca o arro Guardando a água Produção Eu não gosto Tá gostoso Tá gostoso Meio de angustificante Acho que tá bom Vai, outro, vai Não sei se a Jéssica vai saber Mas o filho Ele vê Mas talvez ele pode nem saber Porque Não dá Não dá Não dá Não dá Qual é o serviço doméstico Que eu mais gosto de fazer Lavar roupa Mais um Produção Eita, ele tá quanto A gente vai deixar ele passando O placar Que eu não sei Pera aí porra Veneção Vamos lá Que é o serviço doméstico O mais fácil Produção Eu tô bonita Tá lindo, né Agora mãe, próximo Calma aí Espera, Daniela Qual é o negócio Qual das irmãs Que ela tem mais afeição Cheguei Qual das irmãs Daí 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 ia acertar É a última depois Agora essa é a última Calma Deixa eu dar a tortada De novo Não pode me alarmar com ela Já 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 Acho que esse vídeo vai ser engraçado Trinta 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 e sete Trinta e seis Não era brincadeira Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Trinta e seis Ah, eu esqueço Muito triste Não tem uma vez que eu esqueci Mas eu acho que o pé do céu É melhor que o meu Não, ele é largo Meu pé Ai 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 Meu cabelo Pegou Pegou É 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 Então gente Esse foi o vídeo Mais produção Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Talvez você ficou meio cagado Mas Ficou engraçada Ai gente Mas também o filho Ele é criado com a mãe Então a gente tem mais afinidade Então a gente sabe mais Eu levei essa desvantagem Né filho Foi Que desvantagem Então é isso A gente sabe que ia aparecer aqui mãe A mãe ta falando Ai é que ta sujo pro filho Pra mim ela nem fala Me dá pra mim Me dá pra mim Tá tudo sujo Ela nem fala Será que ele aparecer aqui? Cabelo É Parece que Parece que Parece que Dá um oi Não cara parece não Oi É Eu sou a mãe desses dois meninos Eu queria Fazer o teste Pra ver se realmente Ele conhece A mãe que tem Ai ai Fiquei exagerando esse teste Eu comecei meu prêmio aí Conheço demais O filho que mora Mas que mora comigo Eu acho que ele não conhece muito não Mas ele respondeu Mas ele respondeu Ah Ele respondeu quase tudo Ele respondeu quase tudo Imagina Eu conheço Não conheço Não Tem que conhecer Se né Então é isso A mãe que só achou Daquela trollagem Que a gente fez Daquela trollagem lá Eu achei Fiquei meio assim Meia sentida né Mas eu sabia que tava Tava me trollando Então tá bom Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem que eu traga mais vezes O meu irmão e minha mãe no canal É só deixar nos comentários Tá bom Então é isso Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu like Tem mais alguma coisa Vocês tem mais alguma coisa pra falar? Eu não E dê uma passada lá no meu canal Lá galera No meu insta Que logo logo vai ter vídeos novos lá Tô pouco sem postar vídeo lá Mas vai ter Também tem a minha tia gente Que ela faz uns desenhos super legais Se vocês quiserem dar uma passadinha lá no Instagram dela Vou deixar passando Que ela foi a produção hoje Vou deixar passar o Instagram dela aqui Pra vocês conferirem E me sigam no Instagram também Então é isso gente Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Deu?